Lindo, tão lindo é o teu amor fiel Na cruz a tua graça me cobriu Jamais se viu, ninguém ouviu de um Deus igual a ti Tão glorioso e lindo tu és Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti Todo poderoso, tua glória enche os céus Tuas grandes obras todos podem ver Beleza e majestade Que me fazem cantar Maravilhoso e lindo Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti O teu amor conquistou o meu ser Meu coração pode ver Que nada na terra O teu amor conquistou o teu amor Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Lindo, Jesus Lindo, meu coração pode ver Minha alma canta a ti 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 Lindo, Jesus Minha alma canta a ti 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 Obrigado.